Fala, Curitibanos! Eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês conhecem uma atriz que se chama Millie Bobby Brown? Essa atriz é a Eleven do Stranger Things. Hoje eu vou conversar com a Laís Marina. É Marina, né? Marina. Eu achei que era Mariana. E ela é a Eleven com 27 anos. Confere. Obrigado, Laís. Não só sou eu, né? Você já me falou que não só sou eu que falo isso. Nossa, muita gente. Fala aí, parece ou não parece? Mas eu achei igualzinho. Laís, obrigado por ter vindo aqui, bater um papo comigo. Imagina. Um convite. Jornalista. 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 Mineira que mora aqui há quanto tempo? 22 anos. Ah, já é mais curitibano. Se você tem 27, você vem criança. Ah, quem me dera. Não, não, não. Mas sim, já sou quase uma curitibana já. Eu ainda tô começando ainda. Eu sou o bebê Curitiba. É? É. Tenho quatro anos aqui. Ah, não, mas já passou. Tem a fase de experiência de Curitiba. Tem. Aquele primeiro ano, se você não for embora, você fica de vez. Exatamente. Aqui é um ano. Se você não passar desse um ano, se adaptar, você era jornalista, trabalhou em TV? Trabalhei. Trabalhei. Comecei, na verdade, com rádio. Eu fazia um estágio. Isso aqui não é novidade. É muito parecido. Não. Ah, nossa. E era muito gostoso. Sério? Só que eu fui pra rua, né? O meu primeiro estágio. Fui pro campo, na verdade. Foi? Foi cobrir tragédia? Não, não, não. Fui pra campo de futebol. Ah! Campo de futebol. Entendi. Eu fazia, eu tinha, eu cobria, né, os jogos por uma rádio comunitária. Isso aqui já em Curitiba? Curitiba, já. E aí, dali, eu entendi, assim, que curtia, total, amei, amei trabalhar com esporte, mas eu precisava ganhar meu dinheiro. Eu sempre quis ganhar meu dinheiro. Não pagava nada, na verdade. Eu ganhava zero. E aí, cara, fiquei, fui ficando, fui ficando até entender que, não, preciso arranjar alguma coisa e ganhar meu dinheiro. Fui pra 91 Rock e trabalhei na área promocional. Não fazia nada com relação à minha área. Nada. Eu lidava diretamente com os ouvintes. Enfim, fazia textos de propaganda de algum produto, alguma coisa que o pessoal ia lançar, ou ia sortear, coisas assim. Mas também fiquei um tempo e aí depois fui pra TV. Aí o meu próximo já foi TV, só que foi em Joinville, não foi aqui. Ah, tá. E ali foi a maior e a mais valiosa bagagem que eu tive, assim. Você fazia o que na TV, exatamente? Eu comecei como repórter. De rua? De rua. Comecei como repórter de rua. Cobriu o quê? Tudo que você imaginar. Era uma TV também comunitária, então... E lá em Joinville, as pessoas valorizam muito o que acontece na cidade. Então, o que RBS, Band, o que eles não cobriam, a gente cobria. Ah, o jogo do Jack, a gente cobria o jogo do basquete, Joinville. Então, era algo assim, a gente apresentava um outro lado da cidade. O lado da comunidade, que o pessoal gostava. Então, era uma TV super referência. É, basicamente, o que eu quero fazer aqui com o Curitiba Podcast. Vai fundo, porque dá muito certo. Não quero fazer nacional, eu quero fazer pra cá. É, e dava muito certo. E comecei cobrindo atividades da cidade. Enfim, fui cobrindo, fazendo coisas assim. E aí me jogaram pra apresentar o esporte. Bancada? Ao vivo. Nossa! Aí ali eu falei, não. E o dono da TV, sim. E eu, não, pelo amor de Deus, ele vai. Você ficou com... É, dá um medo, mas você recusou. Não, não tive opção. Quando eu trabalhei na TV, a galera queria muito, né? É. Era cobiçado, mas... Mas sabe o que aconteceu? Eu tive... Eu ganhei neném nessa época. Então, eu tinha... A Laura, ela tinha... Ela tinha um pouco mais de um ano. E eu não tava trabalhando mais na minha área, né? Eu tirei esse um ano pra ficar com ela. Então, quando eu fiquei com ela, eu meio que me desatualizei da parte técnica e tudo, né? Não treinava, não fazia mais nada. E aí, entrei, passei acho que uma semana só na reportagem. E já me mandaram pra... Nossa! Foi muito rápido. Eu tava desacostumada com o TP. Eu não usava TP, não tinha TP. Não tinha TP. Como assim? Na bancada não tinha TP? Não tinha TP. Não tinha. Era uma TV, assim... Era muito simples. Era tudo muito simples. Pô, não tinha TP? Não tinha TP. E como é... Não, agora... Aqui, ó. Sério. Tudo memorização. Te dava um tema. Aham. Ah, era um programa de esporte. Então, eu sabia... Eu produzia, eu fazia reportagem. E isso era bom. Porque daí eu sabia do que eu tava falando. Não era decoreba. Eu sabia o que ia pro ar. Porque eu tava lá produzindo antes de entrar pro ar, entendeu? Então, só memorizava um textinho, uma chamadinha ali do que ia entrar e pá. Nossa, parabéns. Porque é muito difícil. Cara. Eu fui diretor do Fernando Vanucci. Morreu recentemente. Aham. Você lembra dele? Não, não... Ele falou, alô você... Não lembra? Não lembro. Pô, ele é famosão. Não lembro. Alô você... Ele sempre era o jargão dele. Aham. E ele, pô, manjava muito. Ele respirava, futebol e... Ah, sim! Claro! Lembrou? Aham. Pô. Que deu o B.O. na rede de TV. Sim. Que tava doidão. E... Pô, quando eu dirigi ele já tava bem doente. Até aqui foi longe. Ah, peraí que eu acho que... Ai. Aí ele manjava tudo, assim. Ele passava o tempo todo vendo futebol e entendia tudo. Mesmo assim, ele fazia tudo. Era um mestre no TP. Mas fazia o TP, não tem como. Nunca consegui trabalhar com o TP. Não realizei esse sonho. Você tá brincando. Vamos pôr no TP aqui pra lá. Vamos pôr no TP pra lá. Aliás, eu fui lidar com o TP na faculdade. Foi onde eu tive meu primeiro contato. Porque a gente tinha matéria, né? De vídeo. E lá eu tive esse contato com o TP. Mas na TV... Você que não tá entendendo o que é TP, TP é aquela coisa que o Leon Manor fica lendo. É. Telinha. Fica lendo as letrinhas subindo. Você já viu isso em um filme, em algum lugar? Já. É muito comum, né? Muito comum. Às vezes as pessoas não sabem o que é TP. É. O teleprompter, né? É. Às vezes as pessoas não sabem o que é TP. E... Caramba, você é muito guerreira. Não, aí... Eu já vi numa TV pequena, uma jornalista, ela fazia todo o programa sozinho. Todo. Todo. Só vinha o câmera, presetava a câmera pra ela. Nossa. O cara gravava, ela era ao vivo ainda. Ela fazia o TP, juro por Deus. Sabe aqueles pedaos de joguinho, de videogame, de corrida? Sei, sei, sei. Isso já era uma gambiarra onde ela apertava, ela tinha o TP dela que tava aqui, e ela apertava com o pé. O tempo do TP. Ela mesmo controlava com o pé. Jamais conseguiria. E a coordenação? Essa é a gambiarra da televisão. Lá aparecia a glamunosa, mas ela pilotava o TP aqui, ó. Nossa. No pé. Não. É, ia na raça. Era na raça, na raça mesmo. Talento, deve ter muito talento fazer isso. Só que daí, o que aconteceu? Depois, conhece o Márcio Santos, jogador? Não. Ainda mais futebol, que eu sou perdido. Ah, é. O irmão dele trabalhava nessa área também, né? O Luiz. E ele entrou pra fazer comentários nesse programa de esporte e tudo. Então, ele fazia os comentários. Foi assim, ó. A minha salvação. Porque daí, eu dividia. Eu jogava pra ele. Quando eu me perdia, aconteceu alguma coisa que eu via que eu não tava lembrando. Eu jogava pra ele. Ele já me salvava ali. Já jogava pra mim. Dava continuidade. Ah, então. Mandava pra matéria. Entendeu? Então, assim. Eu acho que facilitou muito também o fato de eu fazer tudo o que dizia respeito ao programa, né? É lógico. Depois, você vai indo. Depois, vira uma brincadeira. Vira, vira. É gostoso. É gostoso. Você depois vai. A gente tava risada. Era um programa leve. Era gostoso. Eu até tava te contando aqui. Quando eu vim da publicidade, fui pra televisão. Fui até tarde. Quando eu cheguei na televisão, que eu tô acostumado a gravar atrás da câmera ali, com o diretor de foto, tudo coisa muito tranquilo. Quando eu entrei num switcher a primeira vez, que eu entrei naquela salinha, vi todas aquelas máquinas. E vi que o jogo era... Eu gelei. Eu falei, meu... Eu fiquei perdido. E assim, não tinha tempo pra ficar perdido aqui, nem você. Tipo, senta aí e toca. Aí tinha o diretor de corte. E aí, eu falei, bom, vou fazer o seguinte. Eu sou um cara... Boa praça, assim. Eu já vou fazer uma puta amizade com esse cara. Esse cara vai me dar uma... Vai ser o meu Senai. E aí, ele foi me dando umas dicas, assim. E eu fui empurrando. Depois, eu fazia com o pé em cima da mesa, assim, ó. Nossa! Tranquilo. Mas, assim, três semanas eu tava dominando. Então, mais ou menos, eu sei qual que é esse... Eu sei essa sensação do gelo. Tipo, meu, vou fazer, merda, e todo mundo vai ver. E não, e assim, né? Lá, por exemplo, o jornalista, ele tem que ser... Tem que ter aquela certa imparcialidade, né? Então, a gente não podia opinar. Eu fazia tudo isso, né? Então, eu ia pro campo, eu fazia, cobria os jogos. Fazia essas reportagens de jogos e tal. É. Pode continuar. Só o troço do jogo aqui que é parado. E era engraçado, porque, às vezes, eu dava a minha opinião e falava, meu, não jogou bem, não rolou, tal. E, pra você entender como era a participação da comunidade. Às vezes, o povo mais cair em cima, assim. Aí, aquilo... Nossa, só que você fosse comentar, não jogou também. É, às vezes, numa chamada. Ah, e o Joinville, que, infelizmente, não teve a sua... Melhor... Só aquilo. Aí, um dia, tinha um outro apresentador que cobriu, lá fez comigo. E ele olhou pra mim e falou, não faz mais isso. Você sair daqui da TV, vai ter gente esperando aqui. Nossa! Então, pô... Aí, eu fui meio que... Fui ficando mais na minha, sabe? Sem dar muita opinião. Nem era opinião, na verdade. Era o que realmente tinha acontecido no jogo, né? Mas, enfim. Aí, você vai meio que... Vai pegando. Ficou quanto tempo nessa emissora? Eu fiquei nessa TV por... Três anos? Três anos. Deu três anos. É, mas no mesmo tempo que eu fiquei. É, acho que foi isso. Mas, foi assim, ó. Por isso que eu te disse. Foi a minha maior escola. Porque ali, não tinha... Era uma TV pequena, assim, né? Não era uma mega TV com muitos equipamentos. E muitas pessoas. Então, você... Tanto que a gente fazia produção, reportagem, tudo do mesmo programa, né? Tudo... A gente fazia tudo. Mas... E isso te dava uma bagagem muito grande, né? Você tinha que aprender. Tanto que quando o dono da TV me chamou, que ele falou, olha, eu vou te passar de reportagem... De repórter pra apresentadora. Eu falei, não. Ele falou, sim. Na hora que ele não, ele já foi meio que um sim, porque eu queria o desafio, entendeu? Eu sempre gostei disso. O vídeo sempre foi a minha praia. Mas, aquele medo, insegurança, tudo. Falei, não, pelo amor de Deus, me dá mais um tempinho. Ele, não, tô precisando já. Tô precisando já. Meu apresentador saiu e eu preciso já. Então, foi, tipo, me jogou lá e foi a melhor coisa que aconteceu. E aí, depois de lá, pra onde que aconteceu? Saí de lá, voltei pra Curitiba, comecei a trabalhar na TV interna do Clube Curitibano. E aí, lá também. Aí, me expandi um monte, porque trabalhei... Só futebol, você, então? Só ficou no futebol? Não, o Clube Curitibano é aquele clube de... Não é clube de futebol, né? Não. É um clube, um clube, tipo um clube graciosa. Ah, tá, tá, um clube. É, e lá eu fazia a TV interna também, fazia a revista deles. Aí, trabalhei com várias coisas, apresentação também, reportagem, fazia cobertura dos eventos. Foi também muito bacana lá, essa experiência. Trabalhei com lingerie, já vim de lingerie, saí. Aí, 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 minha vida deu uma regravolta. Eu comecei, lá no clube a gente não tinha hora pra sair, minha filha era muito pequena. Aí, passei por essa fase de... Do remorso. É, de culpa, de estar muito tempo fora de casa. Aí, falei, quer saber de uma coisa? Eu vou trabalhar por conta. E a minha cidade é um polo muito grande de lingerie. Lá perto, na verdade, não a minha cidade mesmo, mas 15 quilômetros dali. Fui lá, fiz uma compra. Qual que é o nome dessa cidade que eu já tive lá? Juruáia. Eu acho que eu já tive lá. É, é mais forte. A parte de lojinha é só de lingerie. É muito forte. Lá, eles sobrevivem disso, é só isso. Eu já fui nessa cidade. Já fui. Acho que eu passei uma noite. Juruáia. E aí, peguei o meu dinheiro ali que eu recebi, fiz uma compra e falei, vou tocar a vida. E vim... Nossa, você vendia muito. Vem com toda essa habilidade aí pra internet. Agora eu sei que você tá. Começou um projeto já na internet. De entrevistas, isso. De entrevistas. Tá, mas eu cortei a história. Eu quero que você continue. Fui pouco também com a lingerie, porque meu caminho, ele sempre voltava pro jornalismo. No fundo, no fundo, abri uma loja de produtos pra dentistas, que era sensacional, tipo, presente. E aí era online. Não era uma loja física. Então, fui pra outro lado, assim, né? Nada a ver com a minha área. Eu tento fugir dessa maldição do vídeo há tanto tempo, mas isso aqui é que nem um imã. Não pega, não me deixa embora. É um vício. Não vício nada. Isso aqui me amarra. Tô com uma bola aqui, ó, que eu não saio. De jeito nenhum. Ah, mas você gosta. Você tá falando pro lado bom, assim, né? Não, não, não. É porque, assim, qual que é a maior habilidade que eu tenho? Eu já não tô mais novinho pra ficar brincando de outras profissões. Isso aqui é o melhor e mais certeiro que eu tenho. Isso aqui, bem ou mal, sempre tá me dando... Eu sobrevivo. Você entendeu? Não dá pra eu abraçar outra coisa de aventura, assim. Entendi. Eu tento sair. Eu tento. Mas sempre muito no paralelo. Sei. Mas sempre volto. Sempre tô aqui... Não, mas eu gosto. Eu brinco, mas eu gosto. Eu gosto de... Melhor do que, sei lá, não se ofenda, mas melhor que ser contador, ficar no Excel o dia inteiro. É, tem algumas profissões que você fala, cara, não tem nada a ver comigo. Foi o caso da loja de produtos pra dentista, no meu caso. Porque, assim, eu amava a ideia. E eu acho que isso me causou um grande sentimento de culpa e confusão, assim. Porque eu amava, era um negócio que era um tesouro, assim, ó. Que se a gente investisse muito mesmo, se a gente se dedicasse... Eu tinha uma amiga que trabalhava comigo. É... A gente ia ganhar muito dinheiro. Só que, cara... Não tinha tesouro. Eu dava um jeito de voltar pro vídeo. Eu dava um jeito. Eu me sabotava, sabe? Eu falava... Eu falava, ah, eu não vou responder esse e-mail aqui no Agora não. Porque agora eu vou fazer isso aqui do vídeo. Ah, o que que eu poderia fazer? Eu poderia criar um quadro de, não sei o que, de programa em vídeo. Eu dava um jeito de voltar pro vídeo, sabe? E aí, eu fui refletindo. Eu falei, cara, quem que eu quero enganar? Não, vai, abraça. Não quer. Abraça. Aí, mudei. Aí, fechei a empresa, tudo. Foi um processo. Não foi tão simples assim, mas foi um processo, assim, até de aceitação. De falar, putz, eu tô abandonando um negócio muito bacana. Eu tinha que ter essa consciência. Mas tô abandonando porque eu não sou a pessoa ideal pra tocar isso. Então, tomara que outra pessoa toque. Que alguém ache esse negócio, né? E aí, fechamos a empresa e fui trabalhar numa rádio em Itajaí. Me mudei. Me mudei, fui pra Itajaí. E aí, comecei a trabalhar como produtora de uma rádio da Band FM. E aí, foi sensacional. Aí, reacendeu aquela coisa do jornalismo, aquela coisa boa. É isso que você fala. Dessa coisa louca que tem na rádio, na TV, ou ao vivo. Faz agora. Confirma essa informação. E eu amava aquela euforia toda, sabe? Aquela adrenalina do rádio. E aí, cara, caí na besteira de sair do rádio. Porque eu fui criar um programa meu sobre autoconhecimento. Numa outra rádio. E eu paguei um preço alto. É, as escolhas, né? Eu paguei um preço alto depois. Eu paguei um preço alto. Começou a cair a minha ficha no ano passado, pra te falar bem exatamente assim, sabe? E eu comecei e eu falei, mas eu achei que eu tivesse feito tudo certo. E na época, eu tenho assim, exatamente a imagem que meu marido falou pra mim. Por que que você não estrutura primeiro o teu programa de autoconhecimento? Vai atrás de patrocínio, de anunciante, de publicidade. Depois você larga. Depois você larga. Não, porque vai dar certo, já tá tudo certo. E lá, 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 lá. E não deu nada certo. E foi assim... Ah! É bem isso. Essas escolhas que a gente... Tem que ter paixão pelo que faz. Por exemplo, aqui que eu tava te contando. Por mais que eu dê esse exemplo, que vídeo me persegue, eu gosto, né? Mas isso aqui que eu tô fazendo hoje, tenho paixão por isso. Isso eu gosto. Isso eu tô... Eu me divirto. Se eu ganhar dinheiro com isso aqui, eu não ganho nada. Mas se eu ganhar, vou ficar muito feliz. Muito feliz. Então, assim, tem que ter esse tesão de fazer as coisas. Pois é, mas... Se você tem... Bom, e aí? Você conseguiu? Não, daí voltei. Porque você tava esse bichinho te pegando, você tinha que voltar. Em Joinville, em Itajaí mesmo, antes de eu voltar embora pra Curitiba, eu comecei um quadro de entrevistas, então... Um pouquinho mais perto de você aqui o microfone. Isso. Eu saí, eu saí do... Eu saí da rádio, fui trabalhar numa outra rádio, fui fazer esse programa independente, e aí, o que que eu fiz? Olha só, ó, pra você ver. Eu falei, e se eu criasse um programa em vídeo, da mesma coisa que eu faço no rádio? Um programa de entrevistas sobre o autoconhecimento. Fui pro YouTube. Ali comecei. Só que eu não tinha foco, esse quadro, ele não tinha clareza do que exatamente ele falava, entendeu? Então, eu falava sobre terapia, sobre temas do cotidiano, sobre coisas, assim, da nossa vida, do nosso dia a dia e tal, e não tinha essa clareza. E aí, foi quando eu tive que voltar embora, porque meu marido foi transferido de novo pra cá. E aí, quando eu voltei, aí eu quase entrei numa depressão, porque eu tava totalmente sem rumo. Totalmente sem rumo. E eu seguia uma menina que eu gostava muito do perfil dela, eu gostava muito da comunicação dela, ela falava muito sobre essa questão de evolução, e eu gosto, gosto bastante desse tema e tal. E chamei ela, ela tinha muito seguidor, tipo, na época, 150 mil seguidores, e ela era daqui de Curitiba. E eu chamei ela, falei, faz uma entrevista comigo, e ela topou. Fui fazer entrevista pro canal do YouTube. Nem tinha mais canal, porque eu tinha parado lá em Itajaí. Inventei o canal, ressurgiu o canal. É. Ressuscitou. Ressuscitei o canal. E aí, ela topou, falei, não vou perder essa oportunidade. Fui entrevistar ela, no meio da entrevista, a gente já tinha fechado, a gente já tinha até parado de gravar tudo, ela me perguntou, ah, o que é o teu canal? Sobre o que você fala, não sei o que, o que você faz e tal. Fui falando, e ela olhou pra mim, e ela falou, você não quer vir trabalhar comigo? Ela tinha uma pequena agência, assim, que ela é, hoje, né, ela é uma figura pública, assim, né, ela fala, ela tem um curso de passagens aéreas, e ela, esse curso bombou muito, e ela foi ficando muito famosa por conta desse conteúdo dela. Então, ela falava de autoconhecimento, autodesenvolvimento, com viagens e tal, e era muito legal o conteúdo dela. E aí, eu falei, cara, topo muito. Não, gostei de você, que não sei o que, eu tô precisando muito de alguém que faça a minha comunicação e tal, os meus textos, não sei o que. Topo. Aí, fui, trabalhei um mês. Um mês? Entrou a pandemia. Pum! Aí, fui pra casa. Aí, ali, eu falei... E, assim, foi um negócio, graças a Deus, foi por partes. Não foi, assim, uma ruptura tão grande. Tipo, ah, fui lá, trabalhei um mês, no outro mês eu já não fui mais. Eu continuei trabalhando em casa, só que a demanda de trabalho foi diminuindo. Então, ela quase não me mandava mais nada, não tinha mais coisas pra fazer. Por quê? Porque ela também não tava vendendo a pandemia, a gente não viajava, ela não vendia mais o curso, o que que aconteceu? Foi acabando. Sim. A equipe foi se acabando. E, ali, eu tive que lidar de novo, eu falei, caramba. E era um negócio, assim, que eu sentia, eu botei tanta fé naquele trabalho, mas tanta fé, porque pra mim, ia ser a minha virada. Mas não tem, mas não voltaria depois que... Não, ela nem mora mais aqui hoje, ela foi embora. Ah, já mudou tudo, né? Aham, já nem tem mais ninguém da equipe, então... Eu acho que também ela acabou percebendo que ela não precisava, sabe? Ela faz o que ela consegue fazer também sozinha, eu acho que nem tem mais equipe com ela, deixa eu falar bem a verdade. Aí, o que que aconteceu? Falei, vou dar outro jeito. E montei um negócio com duas amigas, que é uma empresa chamada Conte. A gente fazia parte escrita de qualquer coisa que você quisesse comunicar. Então, por exemplo... Ah, Laís, ó, preciso de um e-mail. Eu vou mandar um e-mail, assim, assim, assado, pra tal pessoa, só que, cara, eu não tenho habilidade com as palavras. A gente... Conhece alguém assim, Lola? Eu? Você? Eu sou o disléxico master. É? Eu sou... Todo mundo... Eu escrevo qualquer coisa, sempre tem que... Alguém... Pra mim, tá ok. A linha de raciocínio funciona. Aham. Só que ele tá todo errado. Aham. Então, eu tenho que passar pra Lola, com meu filho, alguém tem que arrumar a besteira. Isso não é um negócio horrível. Então, você imagina uma empresa que faz isso. Isso que eu achei interessante, porque é uma dor que eu tenho, muito sempre tive com essa dor. Pô, pra mandar um e-mail pra cliente, assim, quando não tinha ajuda, eu soava frio. Pra você ver. Olhava dez vezes, dez vezes, dez vezes, e aí eu falava, tá ok, mandava e-mail, eu vou olhar de novo. Puta, achava. Achava o negócio errado. Falei, meu, então eu sou muito disléxico. E, nossa, você não tá sozinho, tá? Porque o que a gente tinha, assim, de procura... E, cara, assim, dava muito certo. Foi um negócio que deu muito certo. Ele existe ainda. Mas o que aconteceu? Voltei pro vídeo. Não aguentou. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Agora, até porque nós dois trabalhamos em televisão, e só que eu tinha um negócio, a TV, a estrutura, você saber que tal, se não, acho que tem uma coisa... Essa galera que não passou pela TV, caga pra TV. Caga. Você fala da comunicação. A TV, Lola, com uma coisa forte, assim, nunca enxergou, né? Meu filho de 17 anos, pra ele, TV não tem valor nenhum, assim. É uma geração que não pegou a TV. E aí, o que acontece? A gente que trabalhou em TV mais da antiga, tem esse apego com a TV. Acha que a TV... Tinha, eu não tenho mais. Que a TV ainda é a grande porta. E não é. O YouTube é muito mais forte. Mas muito, de longe, é muito mais forte. Isso é verdade. Então, olha o que eu fazia na emissora, quando o YouTube era mato. Eu pegava os programas e subia no YouTube. Eu tinha essa carta ali. Então, eu fiz canal de vários programas, subia no YouTube. Só que, óbvio, na época não dava view nenhum. Ninguém, não tinha cultura de consumir YouTube. Mas eu publicava, porque eu sabia. Vai pra internet. Vai ter força. Eu sentia que era ali. E hoje, se tu falar... Se você puder fazer um programa na TV ou no YouTube, eu faria no YouTube. Por mais que demore mais tempo pra vingar. Eu faria no YouTube. É, eu tô bem nessa fase, viu, Daniel? Larga. Eu sei o que você tá sentindo. Porque eu já senti larga. Desencana da TV. É, mas você sabe que, assim, a minha dificuldade hoje... O tema que eu abordo são temas longos. A pessoa hoje... Enfim, fui pro YouTube, reativei o canal. Só que hoje, o que que eu falo? Sobre histórias. Também, experiências. Só que hoje é mais focado. Experiências de vulnerabilidade. Por exemplo, ah, passei por uma separação. E a pessoa, ela compartilha o que ela fez pra lidar com o que aconteceu com ela. Então, é isso que eu entrego pras pessoas que assistem. O que as pessoas estão fazendo pra solucionar os problemas que acontecem com ela. Amanhã eu vou entrevistar um lutador, o Vitor Miranda. E ele perdeu um filho. Ele tinha dois anos. Então, eu quero entender. Eu sigo ele. Sigo a esposa dele. Acho sensacional a forma como eles vivem a vida. Porque, de alguma forma, eles têm que encontrar soluções pra lidar com o que aconteceu com eles. Isso é muito legal. E eu quero saber quais são essas soluções. Então, hoje, o que que eu capto dessas pessoas? Isso. Me passa o teu ingrediente. O que você faz pra lidar com o que acontece com você. Que legal. E você sempre faz informática de entrevista à distância, remota. Sempre, sempre. Você não tem vídeo sozinha, por exemplo. Não, não, não. Sempre entrevisto alguém. Sempre tem um entrevistado junto comigo. Sempre pego uma história e transformo numa entrevista mesmo. E vou... Mas é muito legal esse teu projeto. Como é que tá? Com o tempo? Me conta. Então, agora faz pouquíssimo tempo. Tem o quê? Dois meses que eu comecei. Mas eu tô numa... Nossa, eu tô desenfreada já. Entrevistando muita gente legal. Quantos vídeos você tá publicando por semana? Eu publico um por semana. Porque, assim, é aí que tá. Que eu tava te falando. Que até é uma dúvida minha. Os meus vídeos, eles são longos pro YouTube. Eu também. E isso me pega muito. Não esquece isso. Porque quem vai assistir? Por exemplo, o que eu vou lançar... O que eu vou lançar... A entrevista que eu vou lançar essa semana... Cara, com muito, muito, muito corte. Ela ficou com 49 minutos. E isso tá me preocupando demais. Então, o que eu fiz? Eu cortei por temas. Então, a cada pergunta ali que eu faço e ela fala... Eu vou te falar. Não faça isso. Será? Sabe por quê? Porque esse formato que a gente tá gravando aqui do Flow e tudo mais... Pô, o Flow tem quatro horas. Tem programa lá de seis no Flow Podcast. É muito grande. O Inteligência Limitada do... 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 Oh! O do Vilela também. Vai longe. O papo acaba quando o papo acaba. Só o do Rafinha, que é uma hora e pouco que nem o meu aqui. Porque a gente tem mais ou menos o mesmo a linha de produção. Tá. E eu vou te falar. Eu sou ávido consumidor de podcast. Consumo todos. Você conhece o Resumo Cast, então? Não, eu conheço os mais conhecidos, vamos dizer assim. Então, eu assisto o Flow, o Inteligência Limitada, e o Oito Minutos do Rafinha, e alguns do PodPá. E eu assisto... Não é que eu fico quatro horas na frente da TV, ou do computador, ou do celular, vendo o podcast. Assistindo. E efetivamente, não assisto. O que eu faço? Eu tô trabalhando uma boa parte em home office, e quando eu tô aqui, eu ponho na TV, tô fazendo alguma coisa aqui, deixa eu rolar. Eu não tô olhando. Eu gosto de ver de vez em quando, quando eles fazem alguma coisa específica. Você vai sapiando. Sim. Mas eu consumo, e eu vejo as entrevistas de quatro, cinco, seis horas. Nossa! Às vezes eu pego, ligo na TV, e vou trabalhar, e eu fico ouvindo o dia inteiro. E o podcast, a princípio, era isso, né? Era áudio só. Era áudio só. Essa é a proposta. Sim. O vídeo, porque às vezes o que acontece? Eu começo ouvindo a entrevista, porque a TV fica no meu quarto. Do lado é o meu escritório. E aí eu tô escutando, deixa a TV mais alta. Seis, seis e pouco, dá uma descansada. O que eu faço? Eu vou pro quarto, eu não mudo de canal, baixo volume, deito um pouquinho, e fico assistindo. Aí eu fico assistindo o podcast. Ah, beleza, eu vou fazer... Vou fazer uma... Vou pra cozinha comer alguma coisa. O que eu faço? É porque eu uso tudo o celular no... Eu uso o celular pra jogar na TV. Ah, tá, sim. Fica tudo concentrado no meu celular. Eu tiro do celular, sem parar a entrevista. Eu desconecto da TV, dou play, já vou descer na escada, indo pra cozinha ouvindo o podcast. Aí eu boto ali na cozinha, fico fazendo as coisas na cozinha e fico ouvindo. Dando uma sapiada, mesmo esquema, início eu vou vendo. Venho pra cá, boto no bluetooth do celular do carro e vou ouvindo. Então eu durante o dia... Isso não sou eu. Muita gente tá fazendo isso. Sim. Então não tenha medo de fazer um vídeo mais longo. Porque perde a linha do raciocínio. Porque vai te aguçando o papo, vai ficando curioso. Você vai... Onde vai dar isso? E aí de repente quebra aquilo, não funciona. O Rafinha Maço, por exemplo, tinha muito... Exatamente esse mesmo... Essa mesma crença. Tanto que ele já fazia um formato de entrevista igual ele faz hoje. A única diferença é que ele fez um cenário, botou esse tipo de microfone. Tá fazendo a mesma coisa. Só que chamava oito minutos do Rafinha Maço. Não sei se você sabe. Não. Ele fazia a entrevista com oito minutos de duração. Oito, dez, ele não passava disso. Pô, era chatíssimo. Era muito legal. Mas você falou, agora que você esquentou, pô, obrigado, tchau. Esse é o jornalismo que eu acredito. Eu acredito no detalhe. Se eu não trago detalhe, eu não trago imaginação pras pessoas. Exatamente. Então se você me pedir pra falar, fazer uma entrevista de dez, cinco minutos pro YouTube, não faço. Não consigo. Não, mas faça. Se tiver conteúdo, é claro. Então, por exemplo, você pega o Rafinha, hoje ele faz o mesmo, o nome é igual, só que ele faz com uma hora, uma hora e dez, que é mais ou menos o que eu tenho aqui. E você sabe que ele fala direto, que a galera reclama que é pouco tempo. Sério? Porque você tá ali num papo, porque esse papo aqui não é uma entrevista. Eu não sou jornalista, você é? É uma conversa. A gente tá batendo papo aqui. É com total desprendimento. Eu sou eu aqui, você é você aí. Então a gente tá conversando, trocando ideia. E aí, a gente não pode, de repente, como é que fala? Não tem uma pauta pra seguir. Ah, sim. Não tem um começo e meio fim. Vai rolando. E vai sendo, vai fluindo. Vai fluindo. E pra onde vai, a gente não sabe. É. Então fica mais intimista. Você faz um negócio meio rápido, é Marília e Gabriela. Qual sua cor? Isso é o quê? Me conte. Aí não funciona. O tal do pingue-pongue, né? Pingue-pongue, né? Não, não tem nada a ver com a minha linha, isso. Você tem que ir numa entrevista. Porque aí vai lá, aí muda, aí é lá dentro. Aí você tá no íntimo. Isso. Duas horas de papo que a pessoa tá vendo, é duas horas que você tá revelando a tua vida. Isso, é. Você tá contando toda a tua história. E tá na internet. Pra sempre, como diz o Villela, você tá ali, é um pra sempre. Tem ali, quer saber de mim? Vai lá assistir o podcast lá com o Daniel. Então você vai lá, ou da galera, você vai ver. Porque em dez minutos você não conhece aquela personalidade. É. Ou aquela pessoa. E a abordagem desse quadro de entrevista, a abordagem, é bem o que você falou, é muito íntima. Então você, e é o que eu gosto de falar. Por isso que eu tô te dizendo. É pegar na vulnerabilidade. É entender que o cara que é o top, e o cara que não é tão top, que, sabe, que ele é mediano, ele passa pelas mesmas dificuldades, e as mesmas fragilidades, e tá todo mundo lidando com seus processos. Mas o que as pessoas estão fazendo pra lidar com isso? Então você, antes de fazer a entrevista, por exemplo, com o Vitor, é até... Você tem que ter todo um jogo de cintura pra abordar o tema. É, porque já é um tema delicado. É um tema super delicado. Você vai falar da dor da pessoa. Exatamente. Então assim, quando eu fui convidá-lo, a primeira coisa que eu falei, você se sente à vontade em me contar por quê? Porque eu quero ouvir o relato de pai. Sem desmerecer o relato da mãe, o sentimento, não é isso. Eu já sigo a esposa dele, e ela sempre fala, e a forma como ela lida é muito inspiradora. Mas e o pai? Eu queria ouvir o relato de um pai. O que ele tem feito pra vida dele, né? Então, e ele falou, não, achei muito bacana o teu tema, a proposta e tal. Eu topo sim. Falei, cara, que delícia isso, sabe? Porque... Você grava quando com ele? Amanhã. Grave sem medo de ser feliz. Amanhã. Essa cultura do vídeo rápido caiu pra TikTok e Instagram. Ai, nossa. O YouTube já virou, a galera começou a entender que o YouTube não é o conteúdo rápido. Tá tendo uma mudança de cultura. Tudo bem, é muito rápido. Eu sabia, concordo. Eu assisto coisas grandes. Você vê o Castanhari, o canal Nostalgia. Ele também fazia vídeo 10 minutos. Agora vai ver os vídeos dele. Uma hora e meia, uma puta produção. Entendeu? Então, assim, já tá se moldando, cada plataforma está... Você quer ver um negocinho rapidinho pra dar as risadinhas só pra comer? É o TikTok, é o Reels do Instagram. Você tem outras formas. O YouTube tá virando aquela coisa do... A nova TV, eu acho. A nova TV. É, você escolhe o que você quer assistir. É, porque tá cada vez mais bem produzido. Conteúdo muito bem legal. Muito bem legal. Muito bem produzido, né? É com uma boa pesquisa. Exatamente. Você entendeu? Então, assim, você tem de tudo. Eu faço, como eu te falei no celular, eu faço uma playlist de vários canais. Eu vou lá, faço uma playlist rodando. Como se fosse TV. Só que eu faço a minha lista. Minha programação. É, então... Daqui pra eu de dormir. É a nova TV mesmo, né? E eu já sei o que eu vou assistir daqui. É muito legal. Eu já sei mais o que eu tenho, o que eu gosto. É muito... E isso tá se criando, essa cultura. E a galera que tá vindo agora, molecada de... Meu filho não... Acho que meu filho nunca assistiu TV. Nunca assistiu TV. Meu filho só assiste YouTube, Netflix e Amazon. Sim. É só. Não tem TV. Eu não assisto TV aberta há muitos anos. Então, tira esse medo de gravar, de produzir... Vídeo longo, né? E aí você tem a segunda... O que você pode fazer? Como eu tenho aqui, como os podcasts têm, um canal de corte. Aliás, eu nunca falei isso aqui. A gente tem um canal de corte, tá? Tá aí na descrição. Tá na descrição, mas eu vou pôr na descrição. Canal de corte que tem os melhores momentos. Aí você faz os melhores momentos. Você faz dois canais. a íntegra, que é o que a gente tá fazendo aqui. E você tem os cortes. Então, daqui a pouco, a gente vai ter os melhores momentos do nosso bate-papo. Ah, legal. Você tem os dois. Você atinge os dois públicos. O que é mais rápido, o conteúdo mais editado, e quem quer ver todo o processo. Entendeu? Legal. Você faça os cortes, mas faça separado no teu canal. Entendeu? É, e até é um projeto, assim, que foi muito rápido o feedback que eu comecei a receber, assim, por exemplo, a segunda entrevista que eu fiz falava sobre depressão pós-parto, e o título era uma frase da minha entrevistada que dizia, assim, eu precisei de ajuda pra aprender a amar meu filho. Nossa. E foi muito impactante. Nossa, é impactante. E isso foi tão impactante, porque, assim, foi muita coragem dela. Sim. Né? Porque ela precisava falar aquilo, ela precisava contar a história dela, porque hoje ela é super bem resolvida com a história dela, já passou, já foi, faz muitos anos isso, mas ela precisava admitir que aquilo aconteceu, fazia parte da vida dela, da história dela. Olha, quantas pessoas não se identificaram, Daniel, as pessoas falavam, nossa, não, só a gente sabe o que é passar por isso. Qual que é o nome do teu canal? Tá falando dele já? É Laís Marina Entrevista. Ah, Laís Marina. Laís Marina Entrevista. Tá na descrição também. Aham, é, e eu vejo assim, que tá fluindo de uma maneira excelente, muito boa, eu faço em casa, né, eu faço o meu estúdiozinho ali na sala da minha casa, pego, tenho uma janela bem de frente pra sala, eu gravo bem na frente daquela janela, já vem iluminação, não posso gastar com iluminação agora, não posso gastar com equipamento profissional, vou no que eu tenho. Não, mas é isso aí. É isso aí. É bem isso. Começa. E foi assim, ó, assistindo um vídeo, eu tava pegando algumas referências, tipo, conversa com o Bial, programa da Oprah, fui assistir alguns programas de entrevistas. Mas programa da Oprah, é, o nível é alto. Não, e engraçado, que foi o primeiro que eu vi, e quando eu vi, eu falei, cara, eu consigo fazer isso que ela tá fazendo com o que eu tenho. Fazer uma chamada, faz o corte, vai pra entrevista, foi o programa que eu vi, ela fazia uma chamada de um lugar do estúdio e tal, que parecia uma casa, tinha uma janela atrás, sabe, era uma coisa assim. E na mesma hora que eu vi, eu já comecei a programar dentro da minha casa, como que eu poderia fazer aquilo acontecer dentro da minha casa. Claro, né, obviamente, é muito inferior, mas a pegada do intimista, de estar em casa, de ter uma mesinha, de ter flor, de ter, sabe, a cozinha atrás, tudo isso foi valorizando. Engraçado, porque eu fiquei muito preocupada se aquilo não ia ficar muito batido ou muito amador. E um dia eu liguei numa produtora, engraçado, eu liguei numa produtora e falei, por favor, avalia aí meu vídeo. eu estou sozinha nisso, eu não sei se isso está bom, se não está bom. Você tem alguma estratégia de venda? Como é que eu vou rentabilizar isso? Eu não sei como fazer isso. Nossa, você tem, não, você tem, é que você está com a cabeça de TV. Pois é. Você tem que desapegar, você consome o YouTube? Sim, consumo. Para você fazer o YouTube, você tem que consumir o YouTube, porque é outra linguagem, é outra pegada, é outra história. Não, mas é que eu sou muito ansiosa, e daí eu queria já começar a vender, já queria ir atrás de publicidade, de patrocínio e tal. Daí o cara, e já queria ir atrás de produtora para alguém fazer isso para mim. Não, editar e tal. Daí, o cara foi super, gente boa, ele olhou e ele me chamou, ele falou, vamos fazer uma chamada de vídeo, eu quero te passar um feedback do que eu vi. E ele falou, cara, não faz isso, que o meu chefe não me escute, mas não vou, não sou nem capaz de te passar o preço que o pessoal cobra aqui, não faz sentido nenhum que você já está fazendo, está muito bom com o que você tem. Eu esqueci de falar, eu não vi ainda, pois é, mas eu só vi no Instagram. É. Eu já dei uma olhada no Instagram, uns cortes no Instagram. Não, ali eu dei uma baixada, baixei minha bola, falei, nossa, calma mesmo, porque o que eu quero, calma, tem muita coisa. Vai devagar, vai fazendo. O principal eu estou fazendo. Qual o teu gasto para produzir hoje? Meu gasto, bom, com energia talvez. Então é isso. Então vai seguindo assim, vai pegando, você é jornalista, sabe falar, sabe entrevistar, não é um idiota que nem eu. Então assim, você vai batendo, você vai conseguindo ganhar uma audiência. É devagarzinho? É devagarzinho, mas você tem que ter constância. É. E essa, o que eu estou devendo, ó gente, eu estou voltando forte agora, eu sei que eu estou devendo. Estou falando uma coisa aqui que eu acredito e não estou fazendo. Constância. Regularidade. Todo daquele dia você tem que publicar. e outra, o YouTube hoje não é, antigamente era um lugar que publicava uma vez por semana, ok. Você até crescia um canal, hoje não. Hoje assim, o mínimo uns três vezes por semana. E eu arrisco a falar que você quer crescer rápido com o YouTube, um por dia. Nossa. Você entendeu? Mas hoje para mim é impossível, Daniel, porque eu não tenho tanta habilidade de edição. mas você vê, eu comecei também. É. Eu falei, vamos aí. Tem coisas, tem equipamento que você vai comprar aqui ainda. Sim, é. Então assim, para otimizar essa velocidade, eu ainda estou, mas vamos fazendo. Aham. Não vou esperar estar perfeito. Claro. Já foi uma fortuna aqui, mais outra fortuna, para ela saber, não, vamos começar, vamos devagarzinho, entendeu? Certo. Lola, quanto tempo? 49. Ah, estamos bem. 50. Então faça isso, produza. Às vezes, você tem que, eu vou ver, eu vou avaliar, na íntegra, mas às vezes você tem que pegar, facilitar a tua edição. Você falou que está se pegando nisso. Estou. Que aí fica, demora. Aí às vezes um papo de uma hora para editar. Sim, esse último foi... Então, aí você tem que ficar editando, cortando, aí você fica, puta, vai, vai, eu tenho certeza que você vai poder, tenho certeza que você é chata, para detalhinho. Não tem jeito que você é chata, que você pega na rua, aí o vasinho ficou torto. Ai, essa sou eu. Falei? Eu sou muito velha, que eu já sei que... Eu estava editando pela décima vez, eu vi que a borboletinha, que faz parte do logo, ela saiu um pouquinho assim do quadro. abriu? Ai, fui lá, renderizei tudo de novo. Aí. Então, você tem que tirar esse salpê. Tem que criar um modelo que, às vezes, facilite, é mais válido, de verdade. Você facilitar o teu processo de edição, diminuir um pouco a estrutura da produção quando você não tem ajuda, mas publique com mais constância. Tudo bem que você depende de convidado, que nem eu, da disponibilidade, e tudo mais. Mas você acha que, você sabe, que nem TV, você vai fazendo uma agenda, ainda funciona. E aí, é melhor para você. Isso eu falo de YouTube. Porque se você continua com a cabeça de TV, produzindo para o YouTube, você não aguenta. É. Você vai para o extremo perfeccionismo, você vai para a coisa da luz, do cenário, não sei o quê. Se você pirar nisso, você vai demorar muito para acontecer. Eu até fiz contato com algumas TVs, na tentativa de oferecer mesmo o material, sabe? Entregar prontinho, e a pessoa colocar na grade. Então, até para a TV que eu trabalhei lá em Joinville, eu ofereci e tal, e eles falaram, ó, a gente está reestruturando mesmo a grade, então pode ser que seja uma boa. Esse mesmo produtor que me atendeu, ele falou, o teu conteúdo é muito parecido com o conteúdo de TV. Aí, aquilo já me deu uma balançada, sabe? Aí, eu fiquei, ai, meu Deus, e agora, né? Produzo para TV, faço com foco em web, YouTube e tal. De qualquer forma, eu estou entregando... Você quer juntar toda essa desfazida da tua vida, quer juntar a tua paixão com dinheiro? É YouTube. Não tem mais dinheiro na televisão. Ninguém está botando mais dinheiro na televisão. Todo dinheiro de publicidade está indo para a internet. Você entendeu? Não tem... Eu lembro, eu ainda peguei essa televisão na TV. O comercial se matando para vender merchanzinho de ômega 3, por 90, 50 reais a inserção. 50 reais. Nossa. Só que ainda você tem a porcentagem, a janela do apresentador. TV fica... O apresentador fica 20 reais, 20 reais, o apresentador de TV. De um merchan lá de um minuto de ômega 3. E a TV com 30 reais. Sabe quantas inserções? Eu lembro que chegou uma hora que eu me irritei. O programa era quase um... Era só o merchan show. A gente chamava de merchan show. Nossa. Porque era assim, merchan. Entrava o merchan dead, fazia. Era muito engraçado. Fazia o merchan. Entrava o merchan dead. Tinha aqui o ômega 3. Rapidinho, com o tempo cronometrado, voltava para a apresentadora. Hoje a gente está aqui com a Laís Mariana, não sei o quê, mas vou te dar um recado antes, voltava. Nossa. Para o merchan. Outro merchan. Enquanto isso, já tinha uma produção montando, o standzinho, o cenáriozinho do outro merchan. Merchan. Ai, beleza. Terminava o merchan. Voltava lá, Laís Mariana, como é que você está? Que bom que você está aqui. Você trabalha com culinária, não sei o quê. Mas, olha, antes de você falar, vamos fazer aqui. Cara, tem um recadinho para você. A participação do convidado. Eu tinha conteúdo. Era o merchan show. Para pagar a conta. Aí o que acontece com a audiência? Sim, total. Aí o que acontece com o anunciante? Vaza. Você entendeu? Aí está uma bosta. TV, você não é a Globo que está passando aperto. Imagina uma TV de Joinville. É. Para você vender anúncio. Você vai vender anúncio local, vai ser muito mais difícil. A internet, lógico que você pode ter o patrocinador. E aqui, eu quero ter o patrocinador. E já estou vendo com algumas empresas. Porém, é que o foco é viver do adicência. Vai demorar um ano, um ano e meio? Vai. Uns pilinha? Vai. Mas, tudo der certo, dá para viver do adicência. Aí eu já não dependo. Aí quem está me pagando é o Google. Não é o patrocinador. Aí outra, é em dólar e tudo mais. O dólar está alto para o YouTube, maravilhoso. Lembrei. Ontem até, eu recebi a minha primeira proposta para fazer uma entrevista. A pessoa me contratar para fazer uma entrevista sobre o serviço dela. Que legal. E aí eu falei, cara, por quê? Aquela que já... Não, mas eu fiquei curiosa. Eu falei, por quê que você quer? tipo uma tela paga, jornal. Não, não, é, exatamente. Só que assim, qual é a necessidade dessa cliente que eu posso usar para outras pessoas? Por que não me vender como entrevistadora? Sim. Né? Eu ter o meu projeto e ter também a minha profissão para ajudar outras pessoas. E aí eu perguntei para ela, falei, mas por que que você se interessou? Qual que é a tua necessidade? Ah, porque a entrevista é mais dinâmica, a entrevista não é aquela coisa muito pautada, você toca em assuntos que eu gosto, eu gosto da tua abordagem, não sei o que, é leve, é, não fica só, né, só em mim, a câmera, não sou só eu falando, eu gosto dessa coisa de ter mais uma pessoa, dessa troca, do jogo. Falei, nossa, que sensacional, quem sabe não seja um outro caminho. Aí, ó, sem querer você descobre. Sem querer. Sem querer você descobre. Você sabe que o meu marido, mas não aposta mais em TV. Vou usar o teu conselho. Vou te dar essa dica, não, de um cara que é escolado. Sim, e já tá, né, tem toda a bagagem aí. e eu já me ferrei bastante. Talvez seja tão melhor ter algo independente, né, eu sempre penso isso. Cara, ninguém te manda embora. Então, é, eu fico pensando isso também. É do meu jeito, sou eu que vou lá, faço as perguntas que eu quero, que são minhas mesmo, né, curiosidades minhas, e sou eu que produzo, eu tenho o meu jeito. Exatamente, aqui eu não tenho horário pra publicar. Exato, exatamente. Você entendeu? Daqui a pouco o negócio vai melhorando, a gente vai aumentando a equipe natural, vai crescendo, e eu quero que isso aconteça, beleza, vai ficando cada vez mais profissional. Mas eu não tenho, eu tô com total desprendimento, eu tô fazendo o que eu gosto, né, porque eu acredito na ideia. E é isso. Me fala uma coisa, indo pra retinha final do nosso papo aqui. até pro Curitiba Podcast, eu sempre faço a pergunta mais importante do final, que é o que você mais gosta em Curitiba? Ai, o que eu mais gosto? Agora a entrevista, agora a pergunta. O que você mais gosta em Curitiba? Olha, ah, é difícil assim, falar uma coisa, né? Mas sou apaixonada pelas feirinhas gastronômicas, amo, amo. Já temos dois votos, né? Dessas feiras, três, dois ou três votos, é. Ai, gente, sou muito apaixonada. Por mim, iria em todas, toda semana, eu estaria lá. E eu sempre presto também uma indicação de um restaurante. E aqui, ó, eu vou mudar essa pergunta, porque tá todo mundo indo pra uma porra e uma pizzaria. Eu não aguento mais aqui, já chega de pizzaria e um pouco tapas aqui. Então, assim, ó, eu fiz pro Coutinho, eu fiz essa pergunta, onde é que você levaria a sua noiva, porque ele ficou recém, ficou noiva, eu falei, onde você levaria ela pra se você fosse pedir ela em casamento? Tá. Aí ele me deu uma, uma, é, um lá falou o nome. Recomendação. Recomendação, deve ser caríssimo, não me lembro meu nome. Vou te dar esse desafio. Se você, deixa eu pensar aqui, pra ser diferente, pra não ser um restaurante comum. Almoço, família, domingo. Você, seu marido e seu filho. Sua filha, né? Sua filha não quer cozinhar, mas estão com fome, querem comer bem e curtir o dia. Não é só ir comer, resolver o problema de comer. Mas o ambiente, comida boa, onde é que você iria? Na, na Tiradentes, não é na Tiradentes ali no Cavalo Babão, sabe? Tem uns restaurantes ali que, um portinho com um portinho, assim, um portinho do lado da outra. Tem um restaurante lá que é sensacional, parece a casa da minha avó. Qual o nome? Não vou saber. Ah, que bem. Tá, tá, tem outro lugar, Chácara Santana. Chácara Santana. Aqui também é um ambiente aberto, tem de tudo que você imaginar de fazenda, assim, sabe? Com esse estilo pra filho, pra criança, né? Minha filha ama lá, passeio a cavalo, tem tirolesa, tem tudo que você imaginar. Ah, porque não é só almoço, tem todo uma... É, tem tudo que você imaginar, assim, pra criança, então tem a parte pra criança, tem a parte pro adulto, é... Nossa, é muito gostoso lá. Chácara Santana. Preço. Não precisa falar valores, mas assim, ok, super acessível. Você passa o dia lá, ainda toma um café colonial, incluso no valor. Ah, é, você paga um valor, você almoça, e tem o café à tarde. E ainda tem o café à tarde. Que legal, qual é o nome desse? Repete que eu... Chácara Santana. Nossa, eu vou, hein? Se eu gostei. Chácara Santana, é, delicioso. Esse é o custo-benefício. Na verdade é o seguinte, eu quero, ao longo de um tempo, eu vou juntar todas as indicações, e eu vou rodar, e depois eu vou gravar. Eu vou rodar todos os restaurantes. Vai. E eu preciso estar ganhando dinheiro aqui, então, por favor, se inscreve, já faz tudo o que tem que fazer, que você já sabe. Porque vai custar uma grana. Talvez um outro me dê de cortesia, mas vai custar uma grana, né? Esse tour de todas as indicações. Não, e até respondendo, né, que a gente depois começa a pensar melhor, do que eu gosto muito de Curitiba, porque eu viajei muito já, e, cara, não tem igual a mobilidade urbana aqui. Nossa, que incrível, né? Não tem mesmo. Não tem. Não tem mesmo. Eu também conheço bastante lugar. Gente, é... Aqui é o que eu acho o máximo. Tá lá no terminal, o ônibus lá, 11h55. 11h55, ele para lá pra frente. 11h55, aham. Não, e você paga uma passagem, vai pra todos os lugares da cidade. Ah, você roda tudo. Você roda, vai, volta e... Isso é legal. Mobilidade daqui impressionou. Muito. Isso é uma coisa que... Amo, amo. O que eu puder fazer pra andar de ônibus, eu faço. Pode acreditar. Também nem tanto, né? Também nem tanto. Juro pra você, de verdade. Claro, hoje eu não pude vir de ônibus porque a gente tá nessa pandemia e eu ainda tô meio, sei lá, né? Tô meio apavorada. Mas o que eu posso fazer se eu vou no centro, ônibus. Se eu vou pra minha mãe, o ônibus para na porta da casa da minha mãe. Ônibus. Eu vou muito mais rápido, sem estresse, sento lá e... É, né? Tem gente que vai uma boa... Eu não, eu prefiro. Se eu puder ir de Uber, ou carro, eu sei que eu esteja sem grana, o que já aconteceu, eu já vim muito de ônibus aqui também. E tive sem carro um tempo, andava de Uber e ônibus. Aí é... Mas eu falei, não, tá louco. Não, não, não. Não, não. Aí, brigadão pela tua presença. Obrigada a você. É leve, é leve. Pois é, não esquece, diz aí no comentário. Vai estar teu canal aí na descrição. Ah, show, obrigada. Isso, e assim, foi muito legal o nosso papo. Foi assim, eu acabei falando mais também, né? Eu geralmente escuto, mas acho que a gente teve essa sinergia de estar na mesma área. Sim, exatamente. O papo flui. Eu gosto de ouvir muito também, experiências. Vai pra internet, que aqui é o mundo da alegria. É. Obrigado, Thaís. Obrigada a você. Tchau. 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 Tchau.